Cara, eu quero fazer um filme romântico com a minha mulher. Esse é o papel dos sonhos. Quero um papel que, tipo, ela possa falar sobre a nossa vida na vida real. Tipo um documentário? Não, documentário não, um filme. Tá. Qual que seria o nome do filme? Mas que relata a minha cura. Caralho, isso aí. Isso é foda. Você sabe que pode rolar muito, né? Eu acho, é só vocês invertir, mano. Quem? Nós investe, pode deixar... Sei lá, quem for fazer o filme. Ah, entendi. Eu já escrevi minha parte, eu tenho que escrever a parte dela, porque a Anitta pediu pra gente escrever. E... Mas antes de eu escrever a parte dela, eu tenho que mandar pra ela pra ver se ela gostou, né? Ela gostou da última coisa que eu fiz, da última música que eu mandei. E agora eu só tô... Vou marcar com o Dallas pra ir lá. Dallas é muito bom. Dallas é brabo. Brabo. Manda minhas músicas, Dallas. Pra escrever a parte dela, porque eu não ia sair mandando sem ela falar, ah, gostei e tal. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Mas vai sair. Mas vai sair, vai sair. Pode ficar tranquilo que vai sair. Minha mãe fala que um homem apaixonado é um bobo com um bambolê no dedo. Mas é... Papo da minha mãe. Eu juro por Deus. Patrícia não é do amor. Mas ela é uma mulher sábia. Mentira. Mas ela tá com um negão lá, meu pai? 200 anos também. Negão, negão. Negrão. Tá arrebentando tua mãe. Que? Começa. Qual que é? É o normal. Sabe onde tá a Thoís agora? Mamando. Thoís tá mamando. Thoís tá fazendo tudo que ela não fez com outro cara. Verdade. É, eu vi um tiktok do cara falando que eu ri muito. Eu ri muito, viado. Você já imaginou que o Thoís agora tá mamando? Ele fez. Até o mal filha da puta. Tu gosta de rir de grado dos outros, rapá. Mas eu me troco nisso. Thoís tá mamando, gozando horror e sentando. É, filho. É vida. É vida. Já foi, filho. Já passou, meu irmão.